Em Joinville, no norte catarinense, uma câmera de monitoramento registrou uma tentativa de furto. Eu vou mostrar pra você. Confere agora, meio de nove. Tem áudio esse, ô meu caro irmão? Vai vendo comigo então. Olha ali, ó, os dois. Esses são os elementos que a polícia tá procurando. Olha só a tentativa de furto no carro, hein? Foi no bairro Saguassu. Alô, Saguassu? Veja comigo. Ai, abriu. Agora abriu. Mas abriu a porta de trás? Ah, e o da frente veio, ó. O da frente veio. Entrou no caroneiro. Aí, nesse momento, eles vão fazendo ali a revista do que tem pra levar. Abriu o capô. Nesse momento, eles tentam fazer a ligação direta. Pelo capô. Conseguiu. Ai, ai, ai. Ligou. Ligou o carro. Ih, ligou, apagou. Ligou e apagou. Ligou e apagou. Não tá dando certo. Tô sentindo que não vai dar certo isso daí, hein? Aí, agora. Vamos de novo. O farol acende e o farol apaga. Isso mostra que o motor também não ligou. Ih, deram no pé. Deram no pé. Não conseguiram. Os incompetentes não conseguiram. Vem pra cá, Jade Olímpio, com todas as informações. E agora, a polícia procura por essa duplinha aí, hein, Jade? Já encontrou? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo. Os dois elementos, os dois indivíduos tentaram furtar esse veículo na rua Guaratuba, no bairro Saguassu, aqui em Joinville. A polícia ainda não localizou eles, Fernando. Através da câmera de segurança, conforme você mostrou, é possível ver os suspeitos tentando por diversas vezes sair do carro, porém todas tentativas sem sucesso. O caso ocorreu na noite do último sábado. Felizmente, os indivíduos não conseguiram levar o veículo. Entramos em contato com a polícia militar, que vai seguir investigando o caso. A gente também vai acompanhando. E falando em relação a roubo, saindo um pouco de furtos, Fernando, de uma maneira geral, segundo o comparativo feito pelo quinto comando da polícia militar aqui em Joinville, Entre os anos de 2021 e 2022, os dados mostram que tivemos uma redução de 8,63% no quesito roubo aqui em Joinville. A gente vai seguir acompanhando. Essas são as informações. Eu volto com você, Fernando. Não conseguiram. A polícia está procurando. Onde é que você está? Que trecho que é esse aí que você está agora ao vivo, hein, o Jardim? A gente está próximo aqui da BR-101. Muito bem. Que também deve ter uma mudança aqui no trânsito. Daqui a pouco a gente entra ao vivo também para atualizar para vocês. Esse é o eixo industrial. O trânsito está carregado aí, hein? O trânsito está carregado aí na região de Joinville, BR-101. Obras acontecendo. Eu te chamo em instantes, então. Apura tudo para a gente aí. Já te chamo novamente com mais detalhes.